À medida que o medo da recessão aumenta no Canadá, o primeiro-ministro deixa um aviso. O próximo ano vai ser difícil para os canadianos. Numa avaliação divulgada no início de dezembro, o Fundo Monetário Internacional disse que o Canadá corre o risco de entrar numa recessão leve, apesar de estar à frente dos seus pares do G7. O alerta surge na sequência de anos de turbulência econômica global que resulta de vários fatores, incluindo as paralisações pandémicas, o caos nas cadeias de abastecimento e a guerra na Ucrânia. E se 2022 não foi bom para os canadianos, em 2023 o cenário não vai melhorar, avisa Justin Trudeau numa entrevista recente à imprensa canadiana. Os canadianos vão superar o próximo ano se permanecerem unidos, diz o governante, apontando para o que descreve como apoios direitos do governo. O inverno que se aproxima será difícil para as pessoas e é nesse momento que precisamos de continuar unidos, acrescenta Trudeau. Convidado a dar exemplos desses apoios direitos, Trudeau aponta para o desconto do GST, para os apoios dentários e para as ajudas às rendas dirigidas aos canadianos mais pobres. O líder liberal, contudo, rejeita a ideia de introduzir apoios semelhantes aos que foram criados na pandemia. Qualquer ajuda, diz Trudeau, terá de ser direcionada para evitar o agravamento da inflação.